O pavilhão nacional é conduzido pelo primeiro-tenente Vinícius Nunes da Silva, comandante do pelotão de Entrejuiz. E o pavilhão estadual vem conduzido pelo primeiro-tenente Luiz André Manzini, comandante do pelotão de São Miguel das Missões. Pelotão das Bandeiras O pelotão de Bandeiras representa os 11 municípios da área de responsabilidade territorial do 7º Regimento de Polícia Montada e vem sob comando do primeiro-tenente Jefferson Souza da Silva, comandante do pelotão das Bandeiras. Primeiro-pelotão Policiamento O primeiro-pelotão do Define, composto pelo efetivo masculino, é comandado pelo primeiro-tenente Jorge Leandro Ferraza Garcia, que tem como missão específica policiamento positivo, comunitário e turístico, Aplausos da dificuldade de cultura excessiva, previsão...